Amigos do portal JC 24 horas, você pode estranhar o silêncio, mas vou contar de regressiva. De quanto? 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, só na cara. Boa noite, boa noite galera. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a presença de todos, mais uma vez. Se você é à vontade, já está cego de 4 horas gravando tudo ao vivo. Vamos curtir o melhor repertório de Flório agora. Boa noite gente! Boa noite galera da Superficia! Sejam bem-vindos ao nosso show! Chega mais um bem-vindos ao nosso show! Essa é a margem! Agora é a prensa máxima! Seja a cima da cara do seu! Vai! 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 O chão chão dá um cento sim! O chão chão dá um cento sim! Eu te agarrei novinha, pode estar Eu te beijei novinha, pode estar Te consistei novinha, novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode estar Eu te beijei novinha, pode estar Te consistei novinha, novinha, novinha Chota o churinho, papai! Chota o churinho, papai! Chota as 24 horas! Yeah! Yeah! Chota o churinho, papai! É sempre isso, vai! Cada linha eu também te quero Você tá de ser E me pega logo Seu coração Já me abenço de campeão Eu vou trair Eu também chego aqui Se passar sim a pesquisa de mim Pra te abraçar Pra te beijar Não faz de mim acontecer Se eu sou Já tá chacando o coração E o amor vai nos olhar Quando a marinha Cadê a lua? Eu te agarrei Novinha, pode ir pra Eu te beijei Novinha, pode ir pra Se tá de ser Novinha, novinha, novinha Eu te agarrei Eu te agarrei Novinha, pode ir pra Eu te beijei Novinha, pode ir pra Novinha, novinha, pode ir pra Eu te agarrei Novinha, pode ir pra Eu te beijei Novinha, pode ir pra Se tá de ser Novinha, novinha Novinha, pode ir pra Eu te agarrei Novinha, novinha, pode ir pra Eu te beijei Novinha, pode ir pra Novinha, pode ir pra Novinha, pode ir pra Novinha, pode ir pra